Eu sou Marlene Nascimento, sou uma das coordenadoras aqui do Centro de Ensino Fundamental 12 de Ceilândia. Nós aqui trabalhamos com o projeto da Olimpíada. Desde 2005, desde a primeira edição da Olimpíada, a nossa escola participa. E a gente via com o passar dos anos que tinha uma grande quantidade de alunos que não participavam da prova da segunda fase. E aí, a partir de 2013, nós resolvemos fazer um trabalho diferenciado. Motivar esses meninos a virem para a escola, a aprender um pouco mais da matemática. Porque a matemática, eles veem como algo muito difícil, muito complicado, muito chato. Mas por quê? Porque a matemática requer um pouco de atenção do aluno, de paciência, de dedicação, para que ele possa aprender. E aí, nós começamos a desenvolver o trabalho com os meninos. O trabalho que é desenvolvido no contraturno. Então, eles vêm para a aula de manhã e vêm assistir as aulas uma vez por semana à tarde. Os nossos professores trabalham durante a coordenação deles, onde a gente desenvolve atividades mais lúdicas, com os meninos, com brincadeiras, com jogos. E isso aí já rendeu frutos para a nossa escola. Em 2013, nós tivemos uma medalha de bronze e um professor premiado. Em 2014, nós tivemos cinco medalhas. Uma de prata, quatro de bronze e onze menções honrosas e dois professores premiados. Ou seja, a gente está acolhendo os frutos do nosso trabalho. E esse ano, a gente também foi uma escola premiada. Recebemos esse kit aqui com várias atividades lúdicas, né? Que nós vamos poder aproveitar nas nossas aulas, não só nas aulas da preparação da Olimpíada, mas também com os nossos alunos em sala de aula. Nós temos um projeto que a gente vai começar a atender os alunos com dificuldade de aprendizagem também. E aí, a gente vai utilizar esse material para estar ajudando esses alunos a entender a matemática de uma forma mais bacana, mais lúdica. Fora do dia a dia de só resolver exercícios em sala de aula. Os nossos alunos, eles gostam muito de participar das atividades, eles vêm, a gente conversa muito com as famílias, a importância deles estarem aqui, deles estarem aprendendo, estarem ganhando conhecimento. O fato de a gente estar fazendo esse trabalho aqui com os nossos alunos, a gente está trazendo algo diferente. Porque se ele está aqui com a gente, num momento de aprendizagem, ele não vai estar envolvido com outras atividades aí fora, com tráfico, né? Com coisas que não vão agregar nada ao futuro deles. E o nosso objetivo aqui é trazer conhecimento para o aluno, é envolver o aluno na atividade. E fazer com que os alunos entendam que a Olimpíada de Matemática, ela não é só esse momento aqui, ela é algo muito maior. Porque o aluno, quando ele é premiado, ele já tem, ele recebe uma bolsa do programa de iniciação científica, que os meninos gostam muito das aulas, estão participando. A gente tem dez alunos que estão lá no PIC. Esses meninos já vão ter a condição de fazer um mestrado, quando eles forem para o ensino superior. Então, assim, é algo muito mais abrangente na vida dele. Vai agregar conhecimento, as menções honrosas, as medalhas que eles ganham, vai fazer com que eles façam fomentar o currículo deles. E muitos não têm essa visão do tamanho que é a Olimpíada, da importância que ela tem na vida dele. E é isso que a gente vem, aos poucos, aqui, com o nosso trabalho de formiguinha, tentando uma conscientização desses alunos da importância da matemática na vida deles. Porque quem aprende matemática vai aprender, com certeza, o português muito bem, a geografia, a história. O que seria de alguém que faça direito se não souber matemática. A gente imagina que quem faça direito precisa saber só português. E você trabalhar o raciocínio lógico com eles, abre muito a mente deles para muitas outras coisas.